Tem calma. Há tempo que eu fico falando pra querer discussão. Tava dando minha opinião, mano. Falaram de mim, eu calei uma boca e ouvi. Ou eu comecei logo a discutir. Não, fiquei calado. Depois quando chegou a minha vez eu falei. Depois fui dar opinião sobre isso, ele não gostou de ouvir. E disse que não queria ouvir. Agora é tempo que eu fui procurando, só a confusão. Eu nem queria falar muito dessa atividade. O senhor tem que estar a dizer. É sério, cada um tem sua opinião. Dá e acabou. Uma cena do cavalo. Já sabia que me andaram a mim? Porque defende. Todas as peças defendem, mano. O cavalo era para ser na cena de negatividade. Percebes? Não percebeste logo isso. Eu percebi logo. Por isso é que eu mal recebi. Todas as peças defendem. Independentemente de tudo, já sabia que o cavalo me iam atribuir a mim. Ponto. Disse o que tinha a dizer, não falei mais. E é isso que tens de fazer, mano. Diz o que tens a dizer, não falas mais. Se as pessoas não gostam de ouvir, opa, problema das pessoas. Tu diz o que tens a dizer e acabou. É, mas nem falar posso? Quando começo a falar, já começo a falar. Não quero ouvir, não tens de falar. Então, olha o meu caso. Qualquer coisa, qualquer atividade, a coisa mais negativa, ou a coisa assim que é mais pagoso, é sempre para atribuir a mim. Com qualquer tipo de justificação criada até levar a isso. Opa, eu tenho que encaixar. Opa, oi se diga o que tenho a dizer só uma vez e está feito. E tu também, mano, é assim. Não concordas, dizes. Disseste aquilo, acabou. Não alongos mais, mano. Não alongos mais, mano. Não alongos mais, gente. Obrigado.